A cerveja de Deus fica comigo, hoje ele é a palavra de Deus E terás a cerveja comigo, em Jesus a partir do céu Meus queridos irmãos, nós vamos orar, rogar as bênçãos de Deus Nesta noite, este culto está sendo celebrado para ele, quem diz amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, nós vamos orar, eu vou pedir ao pastor Anísio Francisco Pastor da igreja filial aqui em Goiânia, para orar ao Senhor Saúdo a todos com a paz do Senhor Conforme determina o nosso pastor, vamos orar ao Senhor nosso Deus Nosso eterno e soberano Pai, neste momento importante Quando estamos aqui te celebrando a céus abertos Ó Senhor, por conta das vitórias que tu tem dado a tua igreja nesse estado Continua abençoando o Senhor maravilhosamente Tu és o nosso Deus, toda honra, toda glória, todo poder Te pertence Senhor, porque estávamos perdidos Mas tu nos achaste E por esta razão, estamos aqui te celebrando Aleluia, esta data magnífica, histórica Da tua igreja nesse estado Continua nos abençoando Continua nos ajudando Ó Pai, como fizeste crescer a tua igreja Pois ainda vimos ela ainda bem menor Mas a tua mão está estendida Para salvar, para curar Para batizar com teu Espírito Santo Continua, Senhor, conosco Abençoa a presidência desta igreja O teu servo e os demais irmãos Ajudando maravilhosamente Para que o teu nome continue sendo Exaltado e glorificado Até que Jesus volte Para levar para os céus Para a casa do Pai Receba a nossa oração E a nossa gratidão ao Pai No nome de Jesus Amém Meus irmãos, podem sentar, por favor Nós vamos convidar o evangelista Josiel Para dirigir o louvor congregacional Mas vamos cantar, meus irmãos Com vida, com alegria, com júbilo Amém, meus irmãos? Não vamos cantar desanimados Como que não somos muito gratos ao Senhor Mas vamos cantar com júbilo e alegria Nesta noite Porque para isto estamos reunidos aqui Evangelista Josiel Amada igreja, outra vez eu vos saúdo Com a santa paz do Senhor Jesus Conforme orienta o nosso amado pastor Presidente da igreja Nós vamos cantar Hinos congregacionais Pastor, nos convida a cantar O hino de número 144 144 Da nossa harpa cristã 144 A Assembleia de Deus Vem comigo Ouvir a palavra de Deus A Assembleia de Deus Vem comigo Ouvir a palavra de Deus Que terás a certeza contigo Que Jesus é o caminho do céu A igreja Oh, vem, 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 vem A Assembleia E louvemos ao nosso bom Deus Redentor Pois maior alegria Não temos que fruir Seu imenso amor Vem, irmão, a Assembleia dos Santos Sentir o poder do Senhor E ali em toalhe dos cantos Exultando do Consolador Vem, 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 vem A Assembleia E louvemos ao nosso bom Deus Redentor Pois maior alegria Não temos que fruir Seu imenso amor Na Assembleia de Deus Tu estejas Humilde aos pés do Senhor Santidade E convém, vem, 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 vem Vem, 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 vem a Igreja Pra gozar-vos celeste Deus Amor Como igreja Amor Aleluia Amor Vem, vem, Februia A santa presença Do nosso querido Jesus Anulada foi tua sentença Deixa as trevas e vem para a luz Oh, vem, 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 vem A Assembleia e louvemos Ao nosso bom Deus Redentou o maior alegria Não temos que fruir Seu imenso amor Aleluia! Enquanto os instrumentos adoram ao Senhor A igreja glorifica o nome daquele Que vive para sempre Glória a Deus! Vamos ouvir só a voz da igreja Muita alegria! Oh, vem, 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 vem Vem, 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 Assembleia e louvemos O nosso bom Deus Que lindo o coral! Os maior alegria não temos Que fruir seu imenso amor Oh, vem, 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 vem Vem, 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 Assembleia e louvemos Ao nosso bom Deus Redentou o maior alegria Não temos que fruir seu imenso amor Aleluia! Nosso amado pastor nos convida Cantar o hino 244 Quem está feliz esta noite Levante a sua mão e dê um glória Para o Senhor Jesus Louvai a Jesus amoroso Louvai a Jesus amoroso Na cruz os pecados levou Que nos enche de santo gozo Com sangue o céu nos ganhou Ao meu Senhor Aleluia! Eu dou louvor Pois Ele me deu salvação Louvai a Jesus poderoso Que veio livrar da prisão Com um povo cativo Que não tinha consenso Só a igreja ao meu Senhor Ao meu Senhor Aleluia! Que tenho no meu coração Terceira estrofe Louvai a Jesus Louvai a Jesus Posso guia No mundo de tripulação E não tem temor Quem confia Em Deus Faz real proteção Deu um braço de glória Ao meu Senhor Que tenho no meu coração Terceira estrofe Eu dou louvor Pois Ele me deu salvação Louvai a Jesus Dá-lhe glória Dá-lhe glória Pois vem e Senhor Ele é A cruz nos ganhou A vitória Vencei com Jesus Pela fé Ao meu Senhor Que tenho no meu coração Que tenho no meu coração Eu dou louvor Pois Ele me deu salvação Quem pode levantar a sua mão Quem pode levantar a sua mão E dar um glória para Jesus esta noite Glória ao Mordeiro de Deus Glória ao Senhor Jesus Vamos outra vez Vamos outra vez cantar Fazendo um grande pará Ao meu Senhor Que tenho no meu coração Eu dou louvor Pois Ele me deu salvação Aleluia Querida igreja A paz do Senhor Jesus O nosso querido pastor Neste momento Autoriza que seja passado O vídeo comemorativo Do centenário da igreja Assembleia de Deus Em Pernambuco Uma família sueca Missionários Joel e Signe Carson Em obediência a voz de Deus E atendendo ao chamado missionário Vieram ao país Que Deus lhes tinha revelado Ao chegar em solo pernambucano Realizaram o primeiro culto oficial Da igreja evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco No dia 24 de outubro de 1918 Iniciando um trabalho voltado A pregação do genuíno evangelho Em defesa da fé e da sã doutrina O jovem casal começou a evangelizar Evangelizar nas praças e residências Enfrentando muitas perseguições E discriminações Porém A igreja crescia E se fortalecia Na graça E no conhecimento Do Senhor Jesus A trajetória da igreja Foi marcada pelo jejum Oração Oração E evangelismo Nesta galeria Destacaram-se o pastor José Amaro da Silva E o pastor José Leôncio da Silva Homens de uma vida santa E irrepreensível Verdadeiros exemplos de fé Que deixaram uma herança De conquistas espirituais Para as gerações futuras Em 1998 Deus constituiu Sobre o seu rebanho O pastor Ailton José Alves Que tem conduzido Esta igreja Com amor Sabedoria Dedicação E firmeza Doutrinária A chama pentecostal Acesa em 1918 No Recife Se espalhou Pela região metropolitana Zona da mata A creste E todo o sertão Pernambucano Debaixo da direção divina Os marcos da nossa igreja Foram sendo estabelecidos Nestes 99 anos de história A Assembleia de Deus Em Pernambuco Cumpriu a ordem de Jesus E de Ensinai as nações Batizando-as em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Somos uma igreja missionária Em diversos povos e línguas Com mais de 70 templos Espalhados na África América E Europa Igreja do Senhor O teu princípio Na verdade Foi pequeno Mas o teu último estado Crescerá 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 Em extremo Avante Sobre Joel E Sim De Carlson Eles casaram Em dezembro De 1917 E viajaram para Belém do Pará Onde Gonavir e Daniel Bell Estavam à espera deles Ele demorou dez meses Ele demorou dez meses em Belém do Pará Quando foi mandado para aqui Para o estado de Pernambuco Chegando aqui no estado de Pernambuco Ele soube da Suécia Que fazia muito calor aqui E que eles só podiam andar de roupa Roupa branca E eu queria ver agora Minha mãe vestida de branco Sapato branco Chapéu branco E o meu pai também Os dois Andando Por ali Na rua velha Onde tivemos o primeiro culto Meu pai teve muitas lutas Aqui de início Não sabia falar muito bem o português Que foi uma língua muito difícil Para ele aprender Mas graças a Deus Ele aprendeu Aprendeu bastante Para poder Administrar E falar de Jesus Aqui encontraram um casal O casal João Ribeiro e Suécia Sua esposa Filipa Que Tomaram conta Dos meus pais Tinha um quartozinho Lá Para eles E Eu sei que O primeiro culto Foi feito aqui No Recife Na rua velha Eles Oravam muito Eu via o meu pai Sempre deitado Com a cabeça Em cima da Bíblia Orando E pedindo a Deus Graça Porque não foi fácil Mas Deus sabe Do que faz E o chamado Dele Foi um chamado Que Foi Deus Mesmo Que Que ajudou Em todas as coisas Meu pai Ele era um homem Calmo Um homem muito calmo E muito temente a Deus Orava tanto Que as vezes Eu como filho Eu dizia Mas meu pai Você só estava Virando Orando O tempo todo Vamos dar um passeio Ele diz Temos tempo Para isso Mas agora É tempo E oração Porque Deus Me fez sentir Isso Eram Sete Irmãos E a minha Avó Mãe de mamãe Desobedeceu A Deus Tinha chamada Como missionária Para as índias Mas Ela não Não pôde Não pôde Ir Casou Com uma pessoa Que não devia Ir Errou O caminho Mas ela pediu Na hora da morte Que Jesus Fizesse De todos os filhos Dele Alguém Para o reino De Deus Sei que todos Os irmãos De minha mãe Foram missionários Meu tio Minha outra tia O meu Uma tia minha Foi sacrificada Por um grupo Lá Na Na África No Congo Belga Mas Conseguiu Passar Alguns anos Lá E louvar Ao Senhor E Ficou com Uma igrejinha Toda Muito boa Tinha Eu sou agora Muito feliz De estar aqui Hoje Eu sou a única Sobrevivente Dos calças Minha Irmã Faleceu O ano passado Meu irmão Também Que Faleceu Também E eu Não sei Por quê Porque Eu estou aqui Porque Eu sou Filha Uma velha Com 95 Anos Mas Deus Sabe Do que Faz Meu pai Quando estava Aqui Já há alguns Anos O primeiro Culto Foi Feito Na Rua Velha Com o casal Com o casal Meu pai Minha mãe Cada um Com o violão Tocando E cantando Hinos A pregação A pregação Era somente A leitura Da bíblia Porque ele Não conseguia Assim Falar o português Bem Mas Deus Ajudou ele Também Teve muita vontade De voltar Para a suécia Porque Ele achava Que Deus Talvez Tivesse Até abandonado Eles Mas não Minha mãe Ela estava Presente Ali Orando Ao Senhor E um dia Apareceu Uma criança E essa Criança Deus Usou E Conversando Com minha mãe E meu pai Disseram Que Deus Deus Estava Presente Em tudo E que Os meus pais Ficassem Aqui No Brasil Porque Deus Ia Ajudar Não Iria Ficar Somente Naquele Grupinho Pequenino Dali Da Rua Velha E hoje Estamos aqui Irmãos Com essa Igreja Estou muito Feliz Irmão De poder Estar Viva Hoje Para ver O que Deus Tem Feito Meu pai Ele sofreu Muito Sofreu Muito Muitas decepções Muitas coisas Que aconteceram Mas Jesus Estava Sempre 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 Do lado Dele E essa Igreja Ela foi Começada Com oração Era oração Dia E noite Noites A fio Orando Pedindo Que Deus Levantasse Pessoas Aqui Obreiros Também E tudo E eu sou Muito Muito Alegre De ver Uma igreja Como está Estamos Beirando Os 100 Anos Tudo Passa Tão Depressa E 100 Anos 100 Anos É um século E Deus Tem abençoado A nossa igreja Aqui E mostrado Que Os meus pais O que eles Puderam Fazer Para o reino De Deus Hoje eles Estão No céu Não estão Mais aqui Conosco Só tem Eu mesmo Da família Mas Deus É poderoso Para continuar Com esse trabalho Que Deus Abençoe Os irmãos Para mim E que Tudo Seja de acordo Com a vontade De Deus Eu Irmãos Eu não Estou muito Alegre Muito alegre De estar Aqui Hoje Como Deus Faz Irmão Deus Faz As coisas Que nós Não imaginamos E não Pensamos Nós estamos Aqui hoje Beirando Os 100 Anos E que Deus Os abençoe Amém Amém Como a arca da aliança Que foi talhada em madeira E revestida de ouro Assim também O carpinteiro de Nazaré O Senhor Jesus Cristo Em 1918 Em 1918 No estado De Pernambuco Começou a talhar Uma igreja Formada por homens E mulheres Redimidos Pelo seu precioso Sangue Que resistiria Ao tempo As aflições Aos preconceitos E as perseguições Sendo hoje Uma igreja Polida Preparada E revestida Da natureza divina Para brilhar Brilhar E brilhar Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Meus irmãos Vamos de pé Louvar a Deus Cantar o hino Oficial Autora e cantora Irmã Eliane Estará louvando A Deus Amém meus irmãos Saudamos a igreja Com a paz do Senhor Como nos autoriza O nosso pastor Vamos todos Cantar com alegria Cem anos De vitória Cem anos De história A Assembleia De Deus Em Pernambuco Comemora Cantemos Para a glória De Deus Aleluia Glória a Deus A Assembleia A Assembleia de Deus Recomprima A Assembleia de Deus E terá sua certeza Contigo Em Jesus A Assembleia de Deus Inflamados pelo fogo do Espírito Em Pernambuco chegam os servos de Deus Os missionários E o resultado E o resultado Eis o grande batalhão Cantem Assembleia de Deus Em Pernambuco tem Assembleia de Deus E nesta Assembleia Tem palavra Tem doutrina Tem pastores que ensinam O caminho para o céu Assembleia de Deus É o centenário da Assembleia de Deus E se tratando de fogo pentecostal Ela é referencial É Assembleia de Deus Cem anos de história Cem anos de vitória É Assembleia de Deus Assembleia de Deus Em Pernambuco comemora Cem anos de história Cem anos de vitória É Assembleia de Deus E eu faço parte Desta história Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Evangelizadora Evangelizadora E o ciclo de oração Que no Brasil Se expandiu Fazem parte Desta linda história Desses cem anos Que essa igreja construiu Muitos pastores Muitos pastores Que juntaram o ministério Dentre eles É necessário É necessário citar O missionário É Cristo Pelas mãos de Deus É a nossa história Assembleia É a nossa Assembleia de Deus Cantem Assembleia de Deus Em Pernambuco tem Assembleia de Deus E nesta Assembleia tem palavra Tem dofrina Tem pastores Tem pastores que ensinam O caminho para o céu Assembleia de Deus É o centenário da Assembleia de Deus Esse tratando de fogo pentecostal Ela é referencial É a Assembleia de Deus Cem anos de história Cem anos de vitória Assembleia de Deus Em Pernambuco comemora Cem anos de história Cem anos de vitória É a Assembleia de Deus E eu faço parte dessa história Cem anos de história Cem anos de vitória Assembleia de Deus Assembleia de Deus Em Pernambuco comemora Cem anos de história Cem anos de vitória É a Assembleia de Deus E eu faço parte dessa história Amém! Aleluia! Quem faz parte dessa história Glorifica a Deus Aleluia! Meus irmãos estamos aqui reunidos Estava lembrando ali Enquanto olhava pra vocês Eu tive o privilégio de Participar da celebração Do cinquentenário Desta igreja Cantava no coral Cantei no coral de 3 mil vozes E a multidão Amém! Amém! A Bíblia Mateus capítulo 28 Queremos enviar Nossa saudação a todos Os nossos irmãos No estado de Pernambuco Na capital Em Recife Nos setores Em todo o estado Quero dizer Não é? Que estão participando Adorando a Deus E agradecendo Juntamente com essa multidão Esta multidão Que reunida está aqui Na cidade de Goiana Celebrando este culto a Deus Por cem anos E bênção Cem anos De vitória Agradecendo a Deus Porque nós Estamos Nós fazemos parte Dessa história Glorificado seja o nome de Jesus Enviamos aqui A nossa saudação A nossa gratidão A todos os funcionários Da Rede Brasil Que faz possível A transmissão Esta transmissão Está sendo levada Este culto Está sendo levada A todos os lares E os nossos irmãos Nas cidades Mais distantes Daqui de Goiana Meus amados Quero ler a Palavra de Deus No Evangelho de Mateus Capítulo 28 A partir do versículo 16 Palavra de Deus Nos diz E os onze discípulos Partiram Para a Galileia Para o monte Que Jesus lhes tinha designado E quando o viram O adoraram Mas alguns Duvidaram E chegando Jesus falou E lhes dizendo É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém, toda a igreja diga amém, meus amados nós vamos orar o Senhor neste momento, quantos necessitam das orações, eu e a minha casa também, vamos pedir o pastor Samuel Oliveira, vice-presidente da convenção para orar a Deus, e pastor em Caruaru, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor, conforme orienta o nosso pastor presidente, oremos, querido Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de bênção, de paz, e agora Senhor, o privilégio de estar aqui neste lugar, nesta celebração, meu Deus, do centenário, onde o teu povo reunido, Senhor, está aqui te louvando, te glorificando, Senhor, sendo grato a ti, pelas bênçãos que tu tens condicionado a tua igreja, meu Deus, querido Pai, te pedimos, Senhor, pelos teus servos que estão enfermos, cujos nomes foram mencionados pelo teu ungido, meu Deus, tu pode neste momento estender as tuas mãos sanadoras, Senhor, tu és o médico por excelência, meu Senhor, continua ajudando o teu povo, a tua igreja, Senhor, continua fazendo o que estes milagres, Senhor, que é próprio teu, Senhor, salvando o Senhor, batizando com teu espírito, curando, meu Deus, e preparando este povo para chegar no céu, querido Deus, continua com as tuas mãos estendidas, tudo isto te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, podem sentar, por favor. Glória a Deus, queridos irmãos, o nosso pastor neste momento nos concede a oportunidade para convidar o grande coral de jovens para louvar o nome do Senhor Jesus, composto pelos jovens mais aqui da igreja filial em Goiânia. Glória a Deus, saudamos a igreja com a paz do Senhor, vamos adorar o Rei da Glória. Glória a Deus, saudamos a igreja com a paz do Senhor, uma notícia que um povo desapareceu Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu, esse povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento, onde está? Alguém com voz de lamento pode ser neste momento Aquele povo foi embora, Brasil Onde está aquele povo barulhento, onde está? Alguém com voz de lamento pode ser neste momento Aquele povo foi embora, Brasil Oh, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus, aí onde você está Ele é digno Quando anselho e caltrombeta, neste mundo extrusir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir Quando ouvirei Jesus Quando ouvi Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome convirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia É ouvir Jesus a me chamar Glória a Deus, vai adorando Vai exaltando, Ele é digno Está perto este dia Glória a Jesus, aleluia A gente toda a cidade deve ser linda Se eu pudesse, eu iria pra lá Agora, eu iria o Senhor Frente a frente Cantaria daqui e me suporá Teria só se quer um bis ali Reunimos cantando alçadas ao Rei Deve este meu pensamento Será a realidade Mostralá o Mãe Serusalém 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 Sempre Amém Pra você Amém Queridos irmãos O nosso pastor convida agora O grande coral de irmãs Aqui da igreja filial em Goiânia Para louvar o nome do Senhor Jesus Amém Música Assinice o rei Nabucodonosor a todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais E todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo Todos no pátio do palácio do rei Nabucodonosor Para adorarem a estátua que ele levantou para sua própria glória E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente Assinice o rei, assinice o pará E lá estavam os três Cheios de insome e de convicção Da cabeça aos pés Um olhando para o outro Dizendo Não vamos nos prostrar Ainda que custe a nossa vida Vamos ser fiéis Começam os preparativos Para a banda tocar E a cada minuto que passa A deles aumenta a fé E quando a banda tocou Todos se prostraram de uma só vez Mas no meio da multidão Os três ficaram de pé Rapidamente alguém já viu e ali é o rei por aí por lá O senhor não mandou se dobrar Mas tem gente aí no meio que não obedece Mesmo sendo ameaçado de fornalha Eles ficam lá com um brilho diferente Até no olhar E de pé na multidão Eles permanecem Chama-os aqui Pra gente conversar Pois eu quero ver Quem vai os livrar Traga-os da minha presença Eu vou mostrar Quem manda neste lugar E lá vem os três Firme sem tremer E não se importaram Em viver ou morrer Indignado O rei Nabucodonosor Começou a dizer É verdade Sadraque, Mesaque, Abdenego Que vocês não prestam culto aos meus deuses E nem a dor Margem de ouro que mandem erguer Pois agora Quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem Se vocês se desfuzerem a prostra sem terra E adorar a imagem que fiz Será melhor pra vocês Mas se não adorarem Serão imediatamente atirados lá fora Nem chamas E que Deus os poderá livrar das minhas mãos Não necessitamos responder-te, ó rei O Deus do céu é quem pode nos livrar E se não ficar sabendo, ó rei Não serviremos aos teus deuses Nem vamos nos prostrar Oh, glória a Deus E foram jogados na folha ardente Mas aconteceu algo surpreendente É que o quarto homem lá chegou primeiro Para os três jovens livrar Eles passeiam a mão no meio do fogo E o rei assustado faz um decreto novo De hoje em diante Só ao Deus do céu iremos adorar É o mundo se culpando E a igreja de pé De pé, de pé, de pé, de pé A igreja não se dobra É o mundo se culpando E a igreja de pé, de pé, de pé, de pé E diga E a vitória é nossa Olha É o mundo perseguindo A igreja de pé É o mundo insistindo A igreja de pé É o mundo oprimindo É a igreja de pé Aleluia E a igreja vai permanecer De pé, de pé, de pé É o mundo se culpando Mas a igreja está de pé 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 A igreja não se dobra É o mundo se culpando E a igreja de pé De pé E diga a igreja E a vitória é nossa É o mundo perseguindo A igreja de pé É o mundo insistindo A igreja de pé É o mundo oprimindo E a igreja de pé De pé, de pé E a igreja vai permanecer Em nome de Jesus Vá sentando e dando glória Porque Ele merece Ele merece toda a glória Diga comigo Toda a glória Toda a honra E todo o louvor Esta é a igreja de Jesus E ela está presente E dê o melhor glória a Deus Esta noite Amém Deus abençoe Vamos ouvir o nosso irmão Theo Louvar a Deus Desejo saudar a amada igreja Com a paz do Senhor Agradeço a Deus Por essa oportunidade Eu quero louvar a Deus Pela vida do nosso amado Pastor Presidente Pela honrosa oportunidade E convidar a igreja Que se conhecer essa canção Por favor Fique à vontade Para louvar o nome do Senhor Jesus Amém Amém Deus abençoe Amém は Amém. 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 Aleluia. Meus irmãos, nós vamos ouvir a pregação da Palavra de Deus pelo evangelista Marcelo Teles, que vai trazer a mensagem. Amém, meus irmãos? Vamos abrir os ouvidos e ouvir a Palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, desejo cumprimentar a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Amém. 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 que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos, quem diz amém, o outro texto está em Colossenses capítulo 1, veja na sua Bíblia o versículo de número 13, por favor, Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, ele nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, quantos podem dizer amém meus irmãos? meus queridos irmãos, nesta noite convoco aqueles que estão com os ouvidos prontos para ouvir a voz de Deus, para que estejam comigo orando, enquanto estaremos falando a palavra de Deus, a fim de que as pessoas amigas esta noite, possam tomar a maior decisão de suas vidas, que é entregar-se completamente ao nosso Senhor Jesus, tendo por base estes dois textos da palavra de Deus, nós estamos diante de dois textos bíblicos, que tem algumas diferenças, primeiro eles foram escritos em épocas diferentes, segundo eles foram escritos por pessoas diferentes, Levítico 26 e 13 ou o livro de Levítico foi escrito por Moisés, já a epístola aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, no entanto apesar da a distância temporal, e de estarem em testamentos diferentes, e terem sido escritos por pessoas diferentes, estes textos querem dizer apenas uma coisa, ou uma verdade espiritual, que somente Deus é capaz de libertar, quem diz amém? diga comigo, somente Deus é capaz de libertar, o livro de Levítico nos mostra a libertação física, que Deus proporcionou ao povo de Israel, por intermédio de Moisés, já o livro ou a epístola aos Colossenses, nos mostra a libertação essencialmente espiritual, que Deus proporcionou a igreja, por intermédio de Jesus, e para nós entendermos os paralelos, que há entre esta libertação, que aponta para a libertação da igreja, se faz necessário retroagirmos um pouco na história sagrada, voltando ao livro de Êxodo, este livro que foi chamado desta forma, porque diz respeito a saída miraculosa, do povo hebreu, do domínio de faraó, para a terra que mana leite e mel, na verdade quando chegou na terra do Egito, Israel era um pequeno grupo, de um pouco mais de 70 pessoas o texto bíblico nos mostra, no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 5 e versículo 7 que quando eles adentraram a terra de Gossem, no Egito, vivendo sobre a proteção de seu primeiro ministro que era José, Deus começou a cumprir a sua promessa feita a Abraão, no capítulo 15 e no capítulo 17 do livro do Gênesis, de que a sua descendência seria como as estrelas do céu e também como a areia da praia e diz-nos o texto sagrado, que os hebreus começaram a multiplicar-se, um pouco mais de 70 pessoas mas o texto diz que eles frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se, foram fortalecidos de forma que diz o texto, a terra se encheu deles estas expressões, horas citadas, nos mostram claramente que o autor tem o interesse de transmitir de que o povo hebreu estava se multiplicando havia um crescimento quantitativo dos hebreus no Egito mas diz ainda a Bíblia Sagrada, no versículo de número 8 que morreu José e levantou-se um faraó que não fez consideração pelo que José havia feito em prol do Egito e vendo os hebreus se multiplicarem ele então viu como um afronta o crescimento do povo hebreu pensava ele em seu coração maligno que este povo poderia se juntar e tirá-lo do poder e assumir o controle daquela terra diante deste pensamento que lhe ocorreu ele começou a pensar sobre o que poderia fazer para deter o crescimento do povo de Deus e a primeira coisa que ele pensou em fazer está no versículo de número 11 do capítulo 1 do livro do Êxodo quando nos diz o texto a seguinte expressão e os egípcios puseram sobre eles maiorás de tributos para os afligirem com suas cargas e edificaram a faraó cidades de tesouros a saber Piton e Ramisséis a primeira coisa que faraó pensou para tentar destruir o povo hebreu e o seu crescimento foi de cesear a sua liberdade foi de restringir a sua liberdade começou então a escravizar o povo começou então a oprimir o povo o povo estava sendo afligido diz o texto com as suas cargas e quando a gente olha para esta situação de escravidão do povo hebreu na terra do Egito nós vemos já uma figura de como se encontra o mundo em que nós vivemos faraó é uma figura daquele dominador que está em 2 Coríntios 4 e 4 o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos que aproveitando que o homem pecou passou a escravizar e ele escraviza os 5 continentes ele escraviza os 7 bilhões de pessoas que tem sobre a face da terra ele exerce domínio opressor ele coloca debaixo dos seus pés diz o texto ainda no versículo 13 e o versículo de número 14 que exercendo esta tirania diz o texto no versículo 13 e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza olha o versículo 14 assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão o texto é claro queridos irmãos ao dizer que eles estavam debaixo de opressão e a expressão amargar a vida diz respeito a uma sensação tão ruim das pessoas terem desgosto de viver a expressão servir com dureza nos mostra que ele era um déspota faraó oprimia o povo e não deixava o povo ter liberdade e isso mostra a situação que o pecado proporciona ao homem roubando a sua liberdade ainda fazendo amargar a sua vida quantas pessoas num ato de desespero extremo tiram a sua própria vida por não suportar o vazio existencial e o fato de estarem sendo oprimidas pelos próprios pecados e ainda diz o texto no versículo 15 e o versículo 16 que mesmo oprimindo o povo que faraó mesmo fazendo eles servirem com dureza e fazendo amargar a vida ele tem um outro pensamento apesar de eu estar escravizando o povo pensava ele eles ainda se multiplicam porque não adianta perseguir o povo de Deus quanto mais persegue mais o povo se multiplica quanto mais persegue mais o povo cresce quanto mais calunia mais Jesus salva mais Jesus cura mais Jesus batiza com o Espírito Santo e faz a sua obra crescer diz o texto que ele pensou para frear o crescimento deste povo eu vou emitir um decreto para que toda criança do sexo masculino ao nascer seja morta para levar adiante esse pensamento maligno de infanticídio ele chamou as principais parteiras cifrar e puar e disse olhe quando vocês forem fazer o parto das hebreias se for menina deixe viver mas se for menino execute diz o texto sagrado que elas temeram a Deus e não fizeram aquilo que o rei havia mandado mas o versículo 22 diz que ele vendo que as mulheres parteiras não fizeram isso ele deu ordem ao povo na sua bíblia está escrito assim então ordenou o faraó a todo seu povo dizendo a todos os filhos que nascerem lançareis no rio mas a todas as filhas guardareis com vida já que as parteiras se omitiram faraó deu ordem ao povo ele queria diminuir o crescimento do povo hebreu mas há uma informação extra bíblica que nos dá ainda maior compreensão a respeito do que estava por trás deste decreto de morte de faraó há uma tradição que diz que um dos magos de faraó teve um sonho ele sonhou com uma balança e do lado direito desta balança estava um cordeiro e do lado esquerdo estava toda a população do Egito e é claro que usando a lógica se pudéssemos ver isso diante dos nossos olhos diríamos que a balança o lado da balança em que estava o Egito é mais pesado do que o cordeirinho que estava do outro lado do lado direito mas no sonho do mago era justamente o contrário o prato da balança que estava o cordeiro era mais pesado do que o Egito todo e quando ele teve esse sonho ele foi a faraó e disse faraó escuta esse sonho que sonhei e quando contou faraó disse como você interpreta isso ele disse lá vai a interpretação eu acho que o Deus dos hebreus vai levantar um homem no meio deles que nem o Egito todo tem o peso igual a este homem foi por isso que ele decretou a morte dos homens das crianças do sexo masculino porque queria impedir o nascimento do libertador está para nascer o homem que possa impedir quando Deus quer agir quantos acreditam nisso levanta a mão para dar glória a Deus não há homem não há demônio não há instituição não há decreto que possam baixar que possam amarrar a mão de Deus de trabalhar ele é o único que diz assim agindo eu quem 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 impedirá quem impedirá quem impedirá sabe de uma coisa da mesma forma que faraó tentou impedir de vir o libertador quando os magos foram a Herodes porque viram a estrela que anunciava o nascimento do Messias eles foram a Herodes e disseram viemos adorar o rei dos judeus onde ele nasceu e alguém pegou a profecia antiga e disse diz aqui que é em Belém ele disse nós vamos ali adorar ao menino e Herodes hipócrita disse assim quando acharem ele digam a mim se ele está lá realmente que eu também quero ir adorá-lo os magos os magos foram acharam a casa onde estava Maria e José adoraram o menino e lhe entregaram presentes ouro porque diziam este menino é rei entregaram mirra porque disseram este menino é humano mas o seu testemunho é como a mirra cheiroso entregaram incenso porque disseram é rei é homem mas é Deus porque incenso só se oferece a Deus quando eles iam voltar para Herodes o Senhor lhes deu um sonho e disse não volte vão por outro caminho Herodes vendo que eles não voltaram disseram vamos matar as crianças os magos me enganaram criança de dois anos abaixo soldados vão em Belém e execute mas só que antes dele pensar em matar as crianças o anjo do Senhor apareceu a José e disse levanta vai com o menino para o Egito porque Herodes vai procurar matá-lo mas quem vai morrer é ele quando ele morrer você volta quando Satanás está armando o laço Deus já está com a tesoura na mão pode ser um glória maior para Jesus pode ser um glória maior para Jesus o Messias nasceu Mateus capítulo 2 versículo 13 ao 18 debaixo da opressão diz êxodo capítulo 2 versículo 23 e 24 que o povo suspirou diz ainda que o povo clamou pela ajuda de Deus diz ainda que o povo gemeu e o Aurélio traduz o gemido como sonhos inarticulados os que saem da alma o povo estava debaixo da opressão clamou suspirou e gemeu e Deus não ficou parado diga comigo Deus não ficou parado chegou o tempo em que Deus desceu na saça porque tem coisa que Deus manda fazer mas tem coisa que Ele diz sou eu mesmo quem vou fazer Ele desce na saça Moisés está pastoreando as ovelhas no deserto de repente vem a saça pegando fogo pensou quem sabe como das outras vezes foi um raio que caiu daqui a pouco o fogo apaga mas fogo de Deus não se apaga pegava na saça e a saça não se consumia Deus estava dizendo é assim como eu faço com Israel também Israel está esse tempo todo no fogo da tribulação mas não destrói Israel porque o meu mistério é com este povo e Deus fala com Moisés do Sassau capítulo 3 versículo 7 versículo 8 na sua Bíblia diz assim e disse o Senhor tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores porque conhecia as suas dores versículo 8 a parte A portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga quem diz amém veja que Deus diz assim tenho visto diga comigo Deus vê Deus diz assim tenho ouvido diga comigo Deus ouve ainda Deus diz assim tenho conhecido diga comigo Deus conhece e aí Deus diz assim desci diga comigo Deus desce veja que coisa linda tenho visto tenho ouvido conheço mas não vou ficar só aí não eu desci eu desci para fazê-los subir eu vou tirar eles da terra da opressão para uma terra de bens porventura não foi isso que Jesus fez em João capítulo 1 versículo 14 diz que o verbo se fez ou seja Deus desceu e o doutor Maio Pilman disse que o filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens se fizessem filhos de Deus Jesus desceu para esta terra da opressão para levar esta multidão e outra que está me assistindo para a terra que ele prometeu lá em cima quem está com a passagem garantida pode dar glória a Deus aleluia aleluia glória a Deus Deus se revela a Moisés e diz você vai a faraó mas senhor pense direitinho faraó é uma autoridade ele não vai deixar e não se eu não estou pedindo a ele licença você vai dizer a ele ou você solta meu primogênito eu vou tocar no seu primogênito aleluia e se como é que eu vou em nome de quem como é que eu vou persuadir os hebreus e persuadir faraó assaltar o teu povo eu vou em nome de quem Deus disse diga a eles que eu sou o que enviou o senhor não ajudou não o senhor complicou porque toda vez que alguém pergunta a alguém o que ele é ele diz eu sou e acrescenta o que é mas o senhor disse eu sou e não disse o que é o que é que o senhor é eu disse vou complicar mais ainda eu sou o que eu sou aleluia o que é que você quer que eu seja você quer paz eu sou xalão você quer vitória eu sou Jeová nissi a tua bandeira você quer cura divina eu sou Rafa o Deus que cura você quer o que você quer o que diga o que que você quer você quer justiça eu sou Jeová de Sidequenu você quer liderança eu sou roinho eu sou teu pastor tá faltando alguma coisa eu sou Jirei o Deus de toda provisão e Deus envia Moisés e manda através deles quantas pragas dez pragas Deus manda dez mas sabia que só na décima faraó ia soltar e a décima praga ela aconteceu durante um período em que Deus fez uma festa qual é essa festa igreja a Páscoa vamos dizer bem forte um, dois, três a Páscoa Deus ordenou no capítulo doze do livro do êxodo que o povo deveria celebrar uma Páscoa uma festa e matar um cordeiro e pegar o sangue deste cordeiro e pegar e colocar nos umbrais e na verga da porta e deveriam comer a carne do cordeiro assada misturado com ervas amargas que serviam como um condimento e essas ervas amargas tinham aplicação porque Deus estava dizendo vocês vão amargar a última vez eu vou fazer vocês saborearem a doçura da libertação vocês devem também comer com pão sem fermento um mês antes celebrem a festa em que celebra os pães asmos tirem todo o fermento de dentro da casa de vocês que é um símbolo da malícia da hipocrisia eu quero vocês limpos para celebrarem a minha páscoa e ela deveria ser celebrada numa época em que Deus disse a partir deste mês será o janeiro de vocês o princípio dos meses isso está no capítulo 12 versículo de número 2 aquele mês em que eles iam celebrar a páscoa a bíblia que depois foi chamada de nissã deveria ser o mês do início do calendário judaico Deus estava dizendo a partir daquele dia um novo começo vai surgir na vida de vocês a morte do cordeiro na páscoa aponta para a morte de Cristo que culminou a nossa libertação assim como a bíblia passou a ser o princípio dos meses quando Cristo foi sacrificado por nós e que nós o recebemos como nosso salvador uma nova história começou a surgir na nossa vida quantos confirmam isso dizendo amém segundo a coríntios 5 e 17 está escrito se alguém está em Cristo nova criatura as coisas velhas passaram eis que tudo se fez Jesus entrou na nossa história e mudou completamente a páscoa também trouxe livramento de morte para os primogênitos pois Deus disse coloque o sangue nas vergas ou navegue nos umbrais da porta porque a meia noite eu vou passar pelas ruas do Egito e a casa que não tiver a marca do sangue eu vou executar o primeiro filho do casal e também o primeiro dos animais o primogênito dos homens e dos animais mas a casa que tiver a marca do sangue eu vou passar por cima e essa expressão passar por cima peça é da onde vem a palavra páscoa que tem as suas variantes poupar livrar a expressão peça ela vem da expressão passa usada para quem manqueja foi usada para referir-se a mefibozé foi usada para referir-se a situação moral espiritual que se encontrava o povo de Israel quando Elias disse decida a quem querem servir se a Deus ou a Baal e eles não responderam nada eles estavam manquejando era isso que Deus estava dizendo eu vou caminhar sobre as ruas do Egito mas quando eu chegar na casa que tiver a marca do sangue eu vou manquejar eu vou passar com a perna por cima e vou livrar da morte aleluia bendito seja o nome do Senhor por causa do pecado todos nós estávamos destinados a morte eterna mas disse o apóstolo Paulo em Romanos 6 e 23 o salário do pecado do pecado do pecado é o que tem um ponto final aí tem uma vírgula mas eu gosto do mas a lei termina dizendo assim a alma que pecar esta aí Paulo diz o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo ele não somente marcou o nosso calendário mas também nos trouxe livramento a páscoa trouxe libertação final do domínio opressor de faraó e êxodo capítulo 12 versículo 31 ao 36 Deus disse a Moisés e ao seu povo com essa praga faraó solta ele não vai aguentar glória a Deus e Paulo quando fala da morte de Cristo como nosso cordeiro Pascual 1 Coríntios 5 e 7 ele diz aos Colossenses o que foi que esta morte nos proporcionou em primeiro lugar Colossenses 1 e 13 onde nós lemos está escrito que Paulo disse assim ele nos libertou diga comigo ele nos libertou libertar aí significa fica aquele que livra a pessoa de um grande perigo enquanto a libertação da Páscoa foi uma libertação física a nossa libertação foi uma libertação essencialmente espiritual embora também inclui libertação física Paulo diz que ele nos tirou mas do império das trevas ele não tirou do império ou do domínio faraônico ele tirou de debaixo dos pés de Satanás glória a Deus eu gosto dessa expressão porque o texto nos mostra que ele é o nosso libertador a tradição ou a história bíblica nos informa que quando um rei saia para guerrear e vencia o oponente ele tomava os escravos deste oponente como seu despojo e Jesus disse isso que o valente ele exerce domínio sobre um grupo de pessoas até que chegue um mais valente do que ele e vai amarra o valente e tira de seu domínio aquelas pessoas você lembra do seu estado antes de Cristo eu lembro do meu estávamos sobre o domínio das trevas mas chegou Jesus o mais valente o valente de Jacó amarrou a Satanás e disse solte solte que eles são meus e olha onde você está hoje olha onde você está hoje olha onde você está hoje glorificando adorando bem dizendo dizendo que ele é o seu libertador aleluia mas Paulo ainda diz que além de nos tirar do império das trevas nos libertar ele nos transportou ou seja tirou de um lugar para outro isso fala de uma mudança geográfica espiritual por exemplo 1ª de Pedro 2 e 9 diz que ele nos tirou das trevas para a luz João 8 e 36 nos diz que ele nos tirou da posição de escravos para a posição de libertos em João 5 e 24 Jesus disse que aquele que crê nele sai da morte e da condenação para a salvação atos 26 e 18 o senhor Jesus disse a Paulo para isto te levantei para iluminar os gentios e para os retirar desde o poder de satanás para o poder de Deus Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou e ainda Paulo acrescenta dizendo assim no versículo 14 ele nos redimiu com o seu próprio sangue eu concluo com isso quando Paulo fala de redenção Paulo está falando da linguagem que era comum no oriente antigo no oriente médio onde um patrão quando queria adquirir servos ele ia no mercado de escravos o mesmo mercado de escravos que José foi levado para ser vendido geralmente quando um patrão ia atrás de servos ele analisava a beleza física o porte físico as qualificações porque ele queria contratar ou comprar aquele funcionário para render para ele ou seja quando uma pessoa queria adquirir escravos ele escolhia pela aparência pela saúde pelo que a pessoa podia oferecer mas quando a gente transporta isso para o mundo espiritual nós nos perguntamos o que Jesus ou o que levou Jesus a nos comprar não foi a beleza física se não muitos de nós jamais seríamos comprados não foi as nossas qualificações pelo contrário nós estávamos na senzala dos escravos dominados por todo tipo de vícios não foi também pelo que a gente podia oferecer porque na situação que a gente estava a gente não tinha o que oferecer de bom mas enquanto o patrão ia atrás de funcionários de escravos com essa intenção de comprar para usufruir deles a partir do que eles podiam oferecer Jesus chegou no mercado de escravos viu você viu a mim e disse ele não tem saúde moral ele não tem o que me oferecer de bom mas eu quero ele Paulo disse ele nos remiu e o preço que ele pagou não foi dólar muito menos o real que está mais quebrado do que arroz de terceira nem o euro quando ele olhou para você disse não tem o que me oferecer não tem o que me dar não vale nada mas eu vou pagar preço de sangue aleluia está aqui você esta noite o cordeiro foi sacrificado e o seu sangue vertido que foi a moeda que comprou você do domínio de satanás será que você pode levantar a sua mão em agradecimento a Deus esta noite eu quero convidar nesta noite com a permissão do nosso pastor presidente as pessoas que estão aqui neste lugar que ao ouvirem a exposição da poderosa palavra de Deus encontrando-se na situação de escravos desejam usufruir da liberdade que há em Cristo Jesus com a permissão do pastor eu quero convidar a primeira pessoa para vir a Cristo esta noite onde você estiver no meio desta multidão meu irmão você que está ao lado de uma pessoa que você convidou pergunte se ela quer e traga a frente esta noite por amor sua vida entregou meu senhor humilhado foi como a flor machucada no jardim canta enquanto a gente chama as pessoas para virem para Cristo a mão do senhor não está encolhida para que não possa salvar nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir onde está a primeira vida para Jesus erga sua mão e vem à frente esta é a hora de você usufruir da liberdade que há em Cristo Jesus venha em nome do senhor Jesus quer fazer você experimentar o sabor do que é ser livre Jesus quer adoçar a tua vida amarga esta noite quer te dar a paz que o mundo não pode te dar quer libertar você dos vícios e te fazer ser uma nova criatura vem para Cristo esta noite eu sei que a multidão é grande mas faça seu sinal e vem à frente o irmão vai lhe acompanhar por amor sua vida entregou aleluia está vindo as pessoas para Jesus esta noite a igreja está orando venha para Jesus ele está de braços abertos lhe chamando não importa se você é viciado em craque Jesus faz você ficar viciado nele está chegando aqui mais uma vida para Jesus estão vindo as pessoas para o Senhor Jesus Cristo venha em nome de Jesus em nome de Jesus glória a Deus glória a Deus a 70ª vem chegando aqui chorando com a criança amém 70 pessoas aceitaram a Jesus eu convido a todos eu vou pedir aos irmãos a mocidade que tem ajudado tanto nesse trabalho que estão fazendo a introdução aqui venham aqui apoiar essas pessoas que aceitaram a Jesus se puder ficar ao lado de cada uma vai chegando mais gente para Jesus ali irmãos olha duas pessoas para Jesus uma está dizendo uma glória a Deus vem uma e outra que está para nascer abençoado glória a Deus meus irmãos se tem mais gente tenho certeza que durante a semana tanto aqui como nas igrejas que participaram Jesus estará salvando e trazendo o grande avivamento do Espírito nós vamos meus irmãos orar com o pastor Simas Dias de Carpina primeiro secretário da convenção queridos irmãos a paz do Senhor pastor nos orienta a orar despedindo de oração e incluir as pessoas amigas que fizeram suas decisões nesta noite querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo somos-te gratos Senhor a ti primeiramente porque Senhor tu nos ajudaste a chegarmos até aqui cem anos cem anos de vitória Senhor guardando a tua palavra os teus princípios a tua lei e durante todas essas festividades já iniciando em Petrolina sentimos a tua mão estendida Senhor abençoando teus filhos abençoando Senhor as pessoas amigas que tem participado e aqui está o resultado Senhor que apresentamos a ti Senhor essas pessoas jovens senhores senhoras que a questão de joelhos dobrados ou em pé diante de ti Senhor nós apresentamos para que teu Santo Espírito cuide delas Senhor que possa através da tua palavra ser regada alimentada e um dia Senhor chegamos na Canaã Celestial abençoe toda a organização recompensa com bênção dos céus despede teus serve em paz leva em paz livra-nos acidente dá uma noite em paz e amanhã Senhor mais um dia Senhor na tua presença em nome de Jesus amém que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus agora e para sempre a semelhança de Deus fico comigo hoje ele é a palavra de Deus liberar a semelhança comigo Jesus abençoe 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 abençoe